Se eu estivesse a falar em termos de cidades, o melhor exemplo, ou um excelente exemplo de false individualismo seria, por exemplo, Brasília. O que é que é a cidade ideal? É a cidade que é desenhada racionalmente. O que é que quer dizer este racionalmente? Nesta perspectiva do que Hayek chama o individualismo falso. O desenhado racionalmente é escolher um conjunto de planejadores muito inteligentes, com o máximo de informação e conhecimento que podem ter, e eles vão certamente produzir algo que é melhor do que qualquer cidade que alguma vez existiu. Será a cidade ideal para qualquer pessoa viver lá. Será infinitamente melhor do que outras cidades que se foram desenvolvendo ao longo do tempo, por via de intervenções parcelares, por via de ajustamentos, etc. É também a ideia que esteve por trás quando, na altura do ditador Romeno Chauzesco, demoliu a parte histórica de Bucarestes para construir racionalmente uma nova cidade. Portanto, portanto, o que é que este contraste é relevante em termos de individualismo? Portanto, numa perspectiva do que Hayek chama o individualismo verdadeiro, a consciência dos limites da razão humana, o que leva a eu ter a preocupação de criar um ambiente institucional que permita a tal emergência dos fenómenos de ordem espontânea, um ambiente em que eu minimizo o uso da coerção. No segundo caso, a preocupação central é eu maximizar as condições de exercício da tal racionalidade cartesiana. Daí que, para Hayek, uma das principais características do que eles chamam de individualismo verdadeiro, e é isso que ele mais aprecia em Tocqueville e Atten, por exemplo, ou especialmente, é o ceticismo face à engenharia social e à intervenção construtivista por via política. Portanto, em Tocqueville e Atten, ele aprecia especialmente o respeito pela tradição, pelas instituições voluntárias, pelos corpos intermédios da sociedade, e o ceticismo face à interferência do planejador racional, iluminado, sobre esses padrões. Mesmo do ponto de vista da atitude face ao indivíduo, isto tem também implicações bastante diferentes. E é claro, por exemplo, num autor como Rousseau, que considera um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da segunda forma de individualismo. Para autores como Locke, ou Smith, ou Burke, instituições intermédias, como a família ou as igrejas, não são um obstáculo ao individualismo. Não são um obstáculo à coopetização do indivíduo. Pelo contrário, são condições absolutamente necessárias, esses corpos intermédios, para a realização do indivíduo e para o avanço da sociedade. Já na segunda perspectiva do racionalismo cartesiano, com tal ênfase no planejamento racional, a forma como se vê a realização do indivíduo é como a libertação do indivíduo dessas estruturas intermédias. E é, por exemplo, a isso que Hayek atribui, o peso que teve na Revolução Francesa, e em especial nos jacobinos, o sentimento anticlerical que foi colocado em prática. Porquê? Porque o planejador central racionalista não pode tolerar instituições voluntárias estabelecidas ao longo do tempo. Aquilo que para Hayek chama o individualista verdadeiro é algo que não só não é obstáculo, como é algo fundamental, há uma larga parte do conhecimento que é essencial ao funcionamento das sociedades, está imbuído nessas estruturas intermédias e não pode ser articulado explicitamente por nenhum indivíduo. É algo que vai evoluindo ao longo do tempo. Na perspectiva do segundo tipo de individualismo, dominado por tal agulso da razão, é algo que é preciso eliminar para eu poder... Portanto, tenho que limpar o terreno para fazer a tal cidade ideal. Então, uma vez feita a cidade ideal, isso será o melhor sistema. Esta distinção também tem implicações a nível de como é que é abordado o conceito de igualdade. Numa perspectiva do que Hayek chama o individualismo verdadeiro, igualdade implica um tratamento igual das pessoas perante a lei. É a ideia basilar de Estado de Direito. Depois desenvolveremos nas sessões de filosofia política. Na perspectiva do tal individualismo racionalista, igualdade implica, em alguma medida, tornar as pessoas iguais. E tornar as pessoas iguais só é possível tratando as pessoas de forma desigual, porque as pessoas são desiguais à partida. Reparem que as duas coisas podem ser justificadas, por isso é que Hayek usa individualismo para descrever as duas abordagens, as duas coisas podem ser justificadas com base numa preocupação com o indivíduo. Ou seja, na primeira perspectiva, porque as tais instituições, porque as escolhas voluntárias, porque os processos que emergem espontaneamente a nível social são relevantes, é importante minimizar o uso da coerção e ter igualdade de tratamento perante a lei e permitir que as diferenças que vão emergir a partir daí resultem a partir daí das escolhas dos indivíduos. Na segunda perspectiva, como eu não confio nesses processos espontâneos, aliás, eu não lhes atribuo o valor. Acima disso está a racionalidade entendida em termos do tal abuse of reason, como eu coloco acima de tudo a racionalidade do planejador. Então, nesse segundo caso, o que eu preciso fazer é dar mais poder ao planejador para ele poder executar na prática o tal padrão igualitário, que é o padrão ideal. Da mesma forma que tem que lhe dar mais poder para fazer a avenida ou a rua com a configuração ideal. Quer dizer, a razão pela qual, por exemplo, em Brasília, é muito difícil andar a pé, é porque a cidade foi deliberadamente desenhada assim, porque se entendia que devia ser assim. E, quer dizer, reparem que não quer dizer que não haja circunstâncias, quer dizer, o que uma perspectiva, na linha do que Raia, que se chamava individualismo verdadeiro, diria, não é que não há nenhuma circunstância ou nenhuma parte em que alguma vez não possa ser melhor esse modelo. agora, o que diria é que devemos ser céticos no sentido de acreditar que um planejador vai conseguir planejar toda a cidade inteira e que isso vai dar um bom resultado. O que o individualista verdadeiro diria, mesmo sem ver a cidade, será, essa cidade vai ser provavelmente a cidade onde as pessoas querem fugir. Onde as pessoas preferirão, exigirão um prémio em termos salarial para viver naquela cidade em vez de outras cidades. mesmo sem olhar para o plano. Para deixar algum tempo para questões, não vou alargar mais. Questões. O senhor citou Jesus, o professor diretor hoje da Universidade de Juan Carlos, não é? Ele diz numa matéria que ele escreveu, até tarde publicando pelo Instituto Mises, Brasil, que o direito constitucionário seria inferior ao direito romano. Foi o que ele falou. Eu entrei com a tradição, disse até que se tornaria até uma célula antiliberal, porque ele tem uma visão anarcocapitalista que veio e diz também que é contra o liberalismo clássico. Diz que esse faliu. É a tentativa de se colocar em prática com a falência total. Então, hoje a visão seria uma visão mais voltada para o anarcocapitalismo, uma visão mais radical. Isso é benéfico ou é ruim para o movimento libertário? Vou começar por responder, dizendo que o professor Huerta de Souto tem muitos contributos importantes em várias áreas, incluindo a minha perspectiva àquilo que eu referi. Em termos de implicações do ponto de vista de se devemos olhar, que no fundo é o que fez Hayek e o que eu fiz nesta segunda parte da sessão, tentar entroncar o pensamento da escola austríaca, o pensamento liberal contemporâneo em geral, numa tradição de pensamento que remonta ao liberalismo clássico e antes do liberalismo clássico, ou se devemos antes privilegiar uma ruptura e dizer ok, o que está para trás fracassou por isto ou por aquilo, e se nas sessões sobre filosofia política falaremos mais, eu confesso que sou bastante mais favorável à perspectiva Hayekiana. Eu acho que há não só é o mais correto, como há mais a ganhar, ou há muito mais a ganhar em procurar na tradição intelectual ocidental, e mesmo sem ser ocidental, das várias culturas, elementos de pensamento que são compatibilizáveis e que são raízes históricas do pensamento liberal contemporâneo, da escola austríaca contemporânea, do que em favorecer rupturas e, por exemplo, um dos pontos que a mim me custa bastante a compreender é a posição extraordinariamente negativa face ao Adam Smith. Eu não concordo com tudo que o Adam Smith escreveu, acho que a teoria de valor-trabalho foi... tem sérios problemas, etc. Agora, o tratar Adam Smith com... quer dizer, a obra que introduziu mais o conceito de mão invisível e que está indiretamente associado ao desenvolvimento do conceito de ordem espontânea e que é fundamental na minha perspectiva para o liberalismo, que contribuiu para... contribuiu decisivamente para... a compreensão dos benefícios do livro-comércio e muitos outros contributos que há em Smith. Tratar Smith como quase um nível do pior autor antiliberal é uma coisa que me causa bastante confusão. Isto dito, eu acho que... e, como digo, isso desenvolveremos mais nas sessões sobre filosofia política, acho que é importante o achar que Locke ou que Molina ou que Adam Smith ou que Devin Fume têm contributos importantes não quer dizer que eles tenham dito tudo. Portanto, acho que é importante ser crítico, acho que é importante ir além. Agora, algumas dessas atitudes e mesmo tomadas por pessoas muito inteligentes e com contributos muito importantes para o liberalismo e para a escola austríaca, no limite fazem quase lembrar as posições de Ayn Rand e de alguns Randianos mais radicais que quase tudo começa com Ayn Rand, não é? Quer dizer, ou no máximo Aristóteles e depois Ayn Rand e depois tudo que está pelo meio são... Eu prefiro, confesso, uma preferência por uma atitude mais inclusiva e também arrisco dizer por mais alguma humildade intelectual. mas isto não tira... em nada tira outros contributos muito importantes que mesmo pessoas que defendem essas posições tenham. ae... 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 Obrigado.